A Piton árbitro rola a bola, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo, vai sim embora Peck, lá pelo lado esquerdo, Vasco descendo no contra-golpe, Gabriel Peck passou o Piton, vem cruzamento para Verrete de cabeça, para fora, Verrete aparecendo no meio da área, livre. Vem aí mais uma edição do Paulistão, a partir de janeiro sai jogando errado, o Maicon vem o tiro, na trave, uma pancada do bigode, explodiu no travessão. O Atlético Paranense se mantém na sétima colocação, não tem como passar o Atlético Mineiro. Deixa eu ver o Vitor Bueno, Vitor Bueno, deu tapa para Canóbio, condição é boa, perdeu! Canóbio, livre, condição boa, deu o tapa no canto, a bola saiu! Deixa eu ver o levantamento, o Willian bigode dominou, vai tentar girar, ajeitou, vem pancada, Christian para fora! Ajeitou bem ali o Canóbio para o Christian, perna direita não pegou bem na bola o Christian. Deixa eu ver o levantamento, o Verrete de cabeça, Bento! Primeiro amorteceu, depois segurou firme. Rolou, Vitor Bueno para Christian de novo. Canóbio, botou na frente, rolou para Fernandinho, ameaçou, puxou, perna esquerda direto para a linha de fundo. Apenas o tiro de meta, bom primeiro tempo. E vem o Vasco, o Verrete dominou na entrada da área! Por cima do gol! Apita o árbitro, rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos! De por enquanto, zero para o Furacão, zero para o Vasco da Gama! Vai tentando chegar o Furacão, Vitor Bueno, joga para o lado direito, Coejo. E ele contra o Piton, cruzamento, mandou direto. Direto a bola fica ali nas mãos do Léo Jardim. Vitor Bueno, cortou perna esquerda para Canóbio, está dentro da área, vem uma pancada, essa bola passa, vai pela linha de fundo! Canóbio! Edel, Zé Gabriel tenta sair lá de trás, não dominou o Zé Gabriel! William Bigode, perna direita! Foi faminha, né? O Campo Bueno estava de frente. Vem de novo o Furacão, William Bigode por baixo, o Maicon! Está viva ainda essa bola! Desvio do Maicon lá dentro, o William Bigode girou a perna direita, Léo Jardim! O Bigode ainda olhou para ver se tinha alguém para ajeitar essa bola, como não tinha, ele virou e bateu no gol, Douglas! Vem o Furacão! Cruzamento, segundo pau, ajeitou ele em peito, o Maicon! Léo Jardim! Vitor Bueno! Girou! Bateu forte, foi buscar Léo Jardim! Olha o passe do Maicon! O Vitor Bueno, no duelo com o Medel, conseguiu girar, bateu forte! Canobio, perna direita! Fernandinho se apresenta... Tem espaço, Fernandinho! Ameaçou! Vem Fernandinho! Léo Jardim! Veio no veneno! Dá um tapa por dentro! Tentativa com o Piton, chegou o Piton no fundo, cruzamento lá dentro! Praxedes, parte da torcida do Vasco, gritou gol! Eu quase gritei! Vem levantamento! Tira de cabeça, vai terminar o jogo! Fim de papo, termina o jogo!